o canal de energia do intestino delgado eu vou ver aqui o canal do intestino delgado o canal de energia do intestino delgado opa fiz um monte de rabisco aqui que não era fazer deixa eu apagar tudo aqui então o canal de energia do intestino delgado ele começa aqui no dedo lindinho dedo mínimo da mão a depois ele vai correndo aqui pela lateral da mão passa pela lateral do antebraço continua subindo por aqui e aqui lhe dá uma volta ele vai lá para trás um pouquinho um pouco mais do braço aqui aí eu peguei aqui desse lado ele continua subindo aqui pelo antebraço tá corre por aqui então aí chegando aqui perto do outro tá ele vem correndo por aqui desce dá uma volta tá vai contornando o osso aqui da escápula tá energia vai correndo por aqui tá vai subindo aqui ele vai passar por cima do ombro tá bom aí depois ele vai continuar o seu trajeto aqui pelo passe pelo pescoço chega até o rosto tá onde ele vai fazer um zigue-zague e vai terminar aqui na frente na frente da orelha tem será que é o trajeto no canal do intestino delgado começando então que pela pela pelo braço dedo mindinho subindo fazendo esse contorno aqui pelo osso da escápula das costas e vai terminar nesse ponto aqui esse ponto aqui é o ponto é o último ponto do canal do intestino delgado e o nome dele traduzido esse fica palácio palácio opa nossa palácio deixa eu tirar esse rabiscão que ficou aí palácio o plano não é isso que eu quero palácio palácio da audição ou seja esse ponto pelo nome dele é fácil entender a função dele ele serve para tratar problemas auditivos em geral e considerando que esse pontão pertence ao intestino delgado quando a gente pensa na função fisiológica dele né que a absorção dos nutrientes né tá lembrando que os alimentos então são separados da sua parte energética da sua parte impura tá e pode dizer que então a parte essencial a energia dos alimentos tá sendo absorvida pelo intestino delgado intestino delgado lembrar que esse canal aqui do intestino intestino delgado ele vem depois do canal do coração então ele já passa primeiro pelo canal do coração depois agora então ele começa a correr pelo canal do intestino delgado por que que eu tô falando isso porque o coração lembre-se que o coração trabalha com aquela energia mais sutil trabalha com uma energia também chamada de Shen tá Shen o coração seria amorado do Shen Shen pode se trazer com o espírito então por isso que ele trabalha com uma energia sutil interessante que essa energia então depois que passa pelo canal do coração vai passar pelo canal do intestino intestino delgado e o último ponto que a gente tem no canal do intestino delgado palácio da audição que serve então para tratar por nós auditivos mas aqui tem um ponto interessante ele não serve para tratar apenas a audição dos sons que vem de fora mas também dos sons que estão dentro de nós os sons do nosso espírito da nossa consciência então não é tudo que aquela imagem da consciência da forma de um diabinho de um anjinho falando nos nossos ouvidos tá falando para a gente tomar algumas atitudes seriam na verdade vozes internas vozes interiores as vozes do nosso espírito ou seja o palácio da audição ele não serve apenas para tratar problemas auditivos ou seja quando a gente não consegue ouvir os sons que vem de fora mas também ele pode ser útil para tratar a problemas relacionados com os sons que vem de dentro os sons então que a gente escuta ou deveríamos escuta ou deveríamos escutar dentro de nós mesmos essa característica então que a gente tem desse ponto que é o ponto do canal da energia do intestino delgado e aí